Depois da força do querer, valendo vaga aí nas quartas de final da Copa do Brasil, a delegação chegou à Goiânia ontem à noite, foi recebida por um grupo de torcedores. Alguns jogadores, o Zé Ricardo, posaram pra fotos antes de seguirem pro hotel pra esse jogo decisivo de hoje à noite. Zé Ricardo, tem desfalques, hein? Fala com carinho ou fazendo embaixadinha pra descontrair. Tá tudo certo com o guerreiro, que tinha sido poupado na última partida, mas agora quer jogo. Tá no jogo, tranquilo. Hoje o Flamengo vai enfrentar o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Mesmo adversário que enfrentou na segunda parte do Brasileiro com vitória rubro-negra. Mas dessa vez, o técnico Zé Ricardo vai precisar fazer algumas mudanças. Berrio e Everton vão ser poupados. O Everton queria muito ir, mas ele realmente sofreu uma pancada, né? Uma torção muito forte no tornozeiro, mas ainda o local tá muito inchado, muito dolorido. E, infelizmente, impossibilita ele ir pro jogo. O Berrio também teve umas dores, né? Também não vai ter Gabriel com uma fratura na costela, ainda sem previsão de quando vai voltar a jogar. Entre as opções está o Rodinei. O mais importante é que a gente não perca a nossa essência, não perca a nossa forma de jogar. E com isso a gente entende que podemos fazer frente à equipe do Atlético e passar de fase na Copa do Brasil. É jogo que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Como a primeira partida no Maracanã ficou no 0x0, dessa vez, se o Flamengo vencer ou houver empate com gols, o Flamengo se classifica pra próxima fase. O último jogo decisivo não traz boas lembranças pro Zé Ricardo. Mas a eliminação da Libertadores já é página virada. Faz parte do passado já. O que a gente quer realmente é ter um bom rendimento, focar na nossa performance. Eu acho que a gente tem que se concentrar nossas forças naquilo que a gente precisa fazer. Eu acho que a gente tem que se concentrar em um bom rendimento, um bom rendimento, um bom rendimento.